É um prestígio e uma honra estar aqui. Eu falei, Tiago, você tem um exército grande aqui. Olha, e... Uma coisa que eu peguei pra minha vida esse ano, Tiago, esse ano eu adotei pra mim como uma corrida. Uma corrida chamada 2023. E ela tem 8.760 horas. Como é que eu vou correr essa corrida? Porque toda corrida tem início e fim. E fim dessa corrida já está determinado. Tudo tem início e dezembro. Todo mundo sai junto. Mas nem todo mundo chega lá. A velocidade do carro, a manutenção do carro faz toda a diferença. O Tiago falou assim, hoje é sexta-feira. Só que tem um detalhe. O seu coração não sabe que dia é hoje. O seu pulmão não sabe que dia é hoje. Nem seu intestino. Se o coração de alguns parasse quando para na sexta, ele morreu na sexta ou no sábado. Aí eu falei, todo dia, eu vou trabalhar todo dia quando for segunda e vou desfrutar todo dia quando for sexta. Para que eu trabalhe muito, mas também desfrute todo dia. Aí não tem como eu cansar, porque a água alcança. Ela só para pra água de novo. Ela descansa voando. Mesmo aqui ou fora daqui, a sua responsabilidade é a mesma. só que responsabilidade não é coisa para a menina, é coisa para a gente grande. Por que que muita gente não cresce? Em lugar de mundo. Você pode pôr pessoa em lugar, qual que é o melhor lugar do mundo? Ela não cresce. A prova disso é Israel. Geograficamente, é do tamanho do Ceará. E é a maior potência que tem. Os maiores pênios nobres são dele. Toca em Israel, você mexe no Estado Unido. Mas tem pessoas que elas não crescem. Por quê? Elas não estão nem aí para o lugar que elas estão. Pode ser um sêmen agando, ou qualquer lugar. Eu tenho muito como analogia o bebê. Quando o sêmen é colocado no útero. Aquele útero é um universo enorme. Mas na medida que aquele feto vai crescendo, o lugar que ele está a ficar com ele. Quando nós queremos crescer, em qualquer lugar, você precisa fazer o lugar que você está a crescer. E as pessoas que têm, você está a crescer. Sabe por quê? Crescer sozinho é bom. Mas você promover o crescimento das pessoas é melhor. Porque nessa grande corrida, tem troféu. Mas o melhor que troféu, é uma coroa. Porque para ganhar troféu, você chega sozinho. Mas para ganhar coroa, é quando você chega e fala, olha o meu time que chegou de novo. Eu cresci, mas o seu Zé cresceu também. Eu cresci, mas o Diné cresceu também. Eu cresci, mas o Balu cresceu. Então é um crescimento conjunto. Isso faz você fazer a sua família crescer. Você pode fazer o seu moleque crescer. Quando você se preocupa com a segurança de alguém, você está promovendo o crescimento dele. Você fala, rapaz, eu me preocupo com a sua família. Você tem um filho que está te esperando. Eu quero que você saia desse lugar aqui e chegue na supervisão, e chegue no angelismo. Ou vá para outro lugar e seja alguém melhor e conquiste muitas coisas. Mas saiba que isso não é possível se a sua alma não governar. Você não pode ser escravo. O escravo é governado por cinco coisas que você governar em linha reta. Cérebro, boca, coração, intestino e genitário. Quem é governado pelo cérebro, ele vai crescer. Porque o cérebro, ele embora é uma máquina poderosa, ele é auto-sabotador. Você quer fazer alguma coisa, ele fala assim, não vou fazer, não quero gastar energia. Porque ele foi feito para auto-sobrevivência. Num grande impacto de dor, por isso que a pessoa desmaia quando um acidente, ele desliga, automaticamente, porque ele não quer gastar energia. Quem é governado pela boca fala bobagem. Porque a língua é como uma espada afiada. Ela fere, também ela vira, ela faz liga, mas ela também, ela mata. O coração, você precisa ser governado pelo coração, o coração purificado. Ele consegue ter a intuição do divino e ter o discernimento e a direção. Quem é governado pelo intestino, já era. a qualquer problema emocional, a pessoa desconta na comida. E quem é governado pela genitália, ele destrói lares. Ele destrói famílias. Ele quer só um momento de prazer, mas ele não quer o processo. É mais fácil acessar um vídeo pornográfico do que resolver o problema com a esposa ou com o marido. Porque é fácil ter prazer, mas você não quer ter boas, sem dor, não há crescimento. Sem pressão, não tem vapor. Sem pressão, não tem gosto à vida. As crianças não gostam de pressão. Porque a criança gosta de fazer o caraclho. pessoas adultas sabem o que tem que fazer e fazem aquilo que precisa ser feito. O que você quer chegar no final do ano? São 8.760 horas. Alguns aqui têm 40 anos. No momento que você nasceu, Deus falou assim, vou te dar 1 milhão, 51 mil e 200 horas de vida. Sabe o que as pessoas fazem? Aí quando você não morre a pai e mãe, encurta um pouco a vida. Quando você fica vivendo dissolutamente, encurta a vida. Comendo qualquer porcaria e não cuida desse veículo, que é o seu carro de corrida, vai encurtando a vida. Daqui a pouco fala, morreu, perdeu 50, perdeu 40, perdeu 60 anos, porque ele não soube aproveitar essa corrida da vida, esse grande jogo da vida. Todo jogo precisa de regra. E se você não conhece a regra do jogo, você não vai. Se você não conhecer a regra, trabalhar na usina é um jogo. Ela deixou as regras. Família é um jogo. Casamento é um jogo. Toda pessoa que não sabe as regras do jogo, ela perde o jogo. E aí ela fala assim, minha vida está assim, no caso do Tiago. Minha vida está assim, no caso do Tiago. Minha vida está assim, no caso do Nilo. Minha vida está assim, no caso do Bolsonaro. No caso do meu pai, para ele, não, no caso do que é cá de você. Crianças procuram culpados. Gente, eu nunca falo, a culpa é minha. Porque cada um tem a vida que merece. Não é porque entrou A ou entrou B que eu vou deixar de crescer. A única pessoa que me pede de crescer é Deus e a única sou eu. Quando eu fico procrastinando, porque a procrastinação é a área da minha alma. Quando eu sou preguiçoso, porque a preguiça é uma... é uma mulher muito bonita. Ou um homem. E hoje, quando você deita assim, ela fala assim, amor, não serve a coisa nenhuma. Fica aqui, vem. Fica comigo aqui. Fica só mais um pouquinho. E ela te sedui. A preguiça é sedutora. A procrastinação é sedutora. E aí você fica adiando as coisas. Você sabe o que tem que fazer e não consegue fazer. Começa alguma coisa e não termina. Alguns daqui tem problema no caso e não tem coragem de sentar e falar assim, vamos resolver isso. Fica olhando com o filho e fica procrastinando, vai no canto, tem problema na sua amizade, fala lá, vou para qualquer lugar e isso está tarde. Por quê? você precisa ser infantil. Porque a pessoa não vai fazer eu tenho que resolver. Eu vou chegar lá e vou resolver no sentar filho e não gostei disso. Vamos resolver, vamos discutir a relação e você vai ver como melhora. Mas alguns tem nenhuma barreira. Não consegue falar eu te amo com a esposa. Não consegue falar eu te amo com o marido. Não consegue falar eu te amo com o filho. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Ah, você me ofendeu uma coisa. Por isso quem é ofendido é ofendido a humildade e não se ofende. Quanto mais orgulhoso você é, mais fácil você se ofende. Ah, mas falaram isso agora eu estou triste porque você é orgulhoso se ofendeu no seu orgulho. Você não quer ser você não quer ser confrontado e sem confronto não há consolo sem confronto não há crescimento. Eu quero que você saiba já começou a corrida. Não fique parado nessa corrida. Você precisa ser desenvolvido no seu TI no seu TE e no seu TS. O que é TI? coeficiente intelectual tanto que você conhece você sabe. E o que é que é? Coeficiente emocional. Você governa suas emoções? O que está bem você fica bem mas se a dor vai errado você perde seu dia. O que? Seu emoção te governa. As circunstâncias te governam. Você é escravo do que falam. Falaram mal de mim. Aí eu pego uma frase de cara escândalo. Essa pessoa não me conhece. Eu sou 20 anos eu sou 20 anos do que ela pensa. Seu QE precisa ser desenvolvido e o seu QS seu coeficiente espiritual. Eu não sei se você é católico eu não sei qual é a religião não estou falando de religião estou falando de você estar conectado com a fonte. Toda árvore desconectada da raiz ela morre. Todo rio desconectado da fonte ele seca. Se você tirar algo fora se você tirar o peixe da água ele morre. Se tirar a planta da terra ele morre. Se desconectado você é de Deus. Você morre espiritualmente emocionalmente e futuramente e fisicamente. Eu queria hoje que você pensasse muito bem. Todo mundo aqui quer ter um resultado melhor. Mas sabe o que você não tem? Porque você virou represa. Peixe não sobe em represa o peixe sobe em rio. Quando o rio desce os peixes sobem. Isso é um código que a natureza nos dá. Peixe só sobe em rio que desce. Se você for rio na vida de alguém os peixes vão subir. Tire o olho do seu vídeo. Você está com dor. Mas tem alguém que é mais bom que você. Eu juro testemunha da luzinha tirando a sala. Ela estava com sofrimento mas ela olhou a mão de rio e sofrimento mais que ela e vai ter o filho dela. Eu que devo ter dado força para ela vencer. Você está comendo danando e jogando a casca fora. Tem alguém vindo atrás de você comendo as cascas. eu queria que você hoje desse o seu melhor não apenas aqui mas na sua família na sua casa na vida do seu colega que está. Tem gente que lá do nosso lado tem um abraço que tem uma peça de mão que tem uma palavra que você pode transformar a vida de alguém. Um dia você vai estar com tudo. Talvez alguém diga assim a vida mundial mudou a minha vida. A vida vazia mudou. A vida vazia mudou a minha vida. A sua vida precisa ser instrumento de transformação. Porque essa corrida já tem data de finalizar 31 de dezembro. E eu peço hoje para você reflita sobre a vida que você está levando. Reflita sobre a família. Eu converso com muita gente que estão perdendo casa porque estão se separando. Estão perdendo família por falta de uma ferramenta não resolvido. Sem dar. A vez está sendo tentado e não procura ajuda. Como você sabe já aconteceu. Procure ajuda. Não procure um fofoqueiro. Procure alguém que está melhor que você. Ou igual a você. A usina está em manutenção. Você também está em manutenção. O seu casamento está em manutenção. no seu espírito de manutenção. Você é o guardião para o lugar. Você é a célula viva desse lugar da sua família. E eu peço em casa de cidadãos. Reflita o seu negócio que você está levando. As unidades que você as pessoas que você está conversando. De verdade. Eu não ando com gente pior que isso. De verdade. Não ando. Eu sei a influência de calma. Eu não deixo você. Ninguém se quiser com a influência mágica. Ah, mas eu tenho dó. Não tenho dó de ninguém que tenha compaixão. Porque eu tenho dó carrega nenhuma porque eu tenho compaixão de um buraco. Diga não para você dizer. Ah, mas eu não consigo dizer não porque você não aprendeu a ouvir não. Pessoas que não aprenderam a ouvir não ficam de tudo e de tudo. Não sabem dizer não. Não. É seguro, protetor. Não é limite. opa, aqui não. Aí você não fala não para os outros mas está falando de não para você. Está falando de não para o seu propósito. Faça uma agenda. Quem não tem agenda é a agenda dos outros. Sabe eu dizer não. Outro dia alguém me ligou e eu falei me liga depois que agora eu estou com o meu filho. Nesse momento aqui. Estava almoçando pela frente do meu corpo e todo mundo foi desesperado quando eu tinha papato. Nesse momento do almoço é assagrado. Não é uma coisa que ele faz. O momento é nosso. O que foi o que? O diretor vinha assim. Correio no velório. Mas eu não vou te ver. É nosso. Eu não vou abrir mão do senhor. Eu não vou ter família sentado na mesa juntos. Sabe por quê? Quarenta e dois anos hoje é bom velhar com a mãe solteira. Seria que os velhos nunca sentado na mesa com o pai e a mãe to lendo uma refeição de dia. Eu falo não. A minha casa se chama indústria da felicidade. A minha casa se chama um exército e eu vou treinar esse pessoal aqui. Eu vou dar o meu tudo nesse lugar para que eles cresçam porque eu quero promover esse convite. Deus abençoe a Deus. Aplausos. 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 Aplausos.